Pessoal, boa tarde. Eu vou estar retransmitindo para vocês um verso que uma grande alma passou, né? Passou aqui para escrever. Já está no site há um tempo. Agora eu vou ler para vocês aqui no vídeo. Filosofia não é religião. Religião não é Deus. Deus não é filosofia e nem religião. Deus é toda a ação que está em seu coração. Com amor e devoção, se você busca uma filosofia ou religião e aprender uma linguagem para falar com Deus, que é sua compreensão, quebrando o tabu, Deus está no seu coração e não na linguagem do seu coração. Pessoal, vou dar uma interpretada aqui no que foi lido, mas se você quer refletir, você não continua o vídeo. Você para por aqui e fica com sua reflexão. Mas, assim, às vezes é muito vago para quem não conheceu, assim, não tem uma linguagem mais universalista. Porque para entender, esse texto precisa de muita profundidade em alguns assuntos, né? Porque, assim, Deus não é religião. Deus é fé. Deus tem várias características, né? Deus é fé, é amor, é conhecimento, é justiça, é evolução e muito mais, né? Só que, assim, a religião é uma invenção humana, né? Que ajuda a gente a chegar até Deus. E cada uma tem uma linguagem. Mas Deus, ele não é linguagem. Deus é o que existe, né? Linguagem é uma coisa que a gente criou para se comunicar. Cada religião tem sua linguagem. Muitas vezes as religiões falam as mesmas coisas, mas elas têm uma linguagem diferente. E a gente pensa que são coisas diferentes, quando, na verdade, muita coisa é igual. Tem coisas que é diferente também, mas tem coisas que é muitas vezes igual. E, assim, Deus está no nosso coração, né? No nosso coração espiritual. É no nosso coração que Deus se manifesta e... E nossa alma também, nosso ser divino que existe em nós, também se manifesta em nosso coração. Nosso coração é nossa maior fonte de bem. E ele é sentimento positivo. Quanto mais a gente evolui espiritualmente, melhor, mais tendência a gente ter a ser feliz, porque melhor são os sentimentos. Então, pessoal, vou deixando por aqui. Acho que ficou bem legal. Um abraço pedindo para vocês, quem quiser, né? Conhecer meu site. Ele é um site que é, assim, dedicado para a sua evolução espiritual. Tanto com práticas, como com orientações. E tem treinamento para o Nirvana com a lei de atração. Convidando vocês aí para conhecer. Porque, para mim, para os meus mentores, é uma grande alegria você visitar o site, você desfrutar do site. E agora a gente está criando esse canal também para falar algumas coisas que a gente já falou no site, né? Como esses versos aí que eu li, né? Então, se você buscar no buscador que você usa, né? Espiritualismo, Uno, já vai dar o site. Então, eu vou ficando por aqui. Eu peço, assim, sua ajuda, né? O seu like, assim, é muito importante. O seu compartilhamento. Se você acha que isso pode ser bom para alguém, né? Esse vídeo ser bom para alguém, a gente pede que você compartilhe. Se possível, compartilhe o site também. Que é uma coisa bem legal para ajudar as pessoas a se autoconhecerem. Então, é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Muito obrigado por assistir o vídeo. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. Obrigado.